Olá, meninas! Seja bem-vindo aqui no canal. Eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Tá complicado eu gravar vídeo nas férias aqui com a criançada em casa, meu marido viajando, mas vamos que vamos. Eles estão lá no fundo, lá no quarto do desenho, pra eu poder gravar aqui pra vocês. Hoje, a gente vai fazer a aula do LPF com bastão. A gente não vai usar o tempo todo o bastão no treino e na cadeira. Sentadinho, bonitinho aí, tá? Só preciso que vocês mantenham a postura na cadeira. Mantenha a postura reta, crescimento axial, né? Da cervical lá pro tédio, empurrando o seu pé contra o chão, tá? Um palco de distância de joelho, tudo bem bonitinho. Qualquer coisa vai mais pra ponta da cadeira, tá? Primeiro momento, a gente vai trabalhar com o bastão. Coluna reta, empurrando a perna aqui e empurrando pra fora. Então, empurrando a coxa e, ao mesmo tempo, empurra pra fora. Segundo aqui, terceiro aqui. Depois, a gente vai voltar com o bastão aqui, cruzar a perna nesse sentido, cruzar o bastão pro outro lado. E depois, a gente vai fazer um pouquinho sem o bastão. Vamos começar? Antes que eles invadam a sala aqui, vamos lá? Cresce o topo da cabeça pro alto, tá? Eu quero que vocês façam cinco respirações mais profundas, puxando o ar no peito. Vamos lá? Inspira, enche o peito, cresce. Mantenha esse peito alto, exala. Inspira, enche o peito, cresce. Mantém o peito alto, exala. Inspira, enche o peito, cresce. Solta o ar devagar. Inspira, enche o peito, cresce. E solta. Aí. Segura o bastão mais ou menos na linha do seu ombro, tá? Flexiona o cotovelo aqui, cresce o topo da cabeça pro alto. Empurra sua coxa com o bastão. Não é força, é intenção só de empurrar, de alongar pra fora, tá? Crescendo, vamos lá? Inspira, enche o peito, cresce com a coluna reta. E solta o ar crescendo, empurra no chão. Inspira, enche o peito, cresce. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Bloqueia. Apneia, abre lentamente as costelas. Puxa o ar e solta. Braço mais retinho, com o cotovelo desbloqueado. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Puxa o chão. Inspira, enche o peito, cresce. Solta o ar devagar. Inspira, enche o peito, cresce. Solta o ar. Bloqueia. Apneia, abre as costelas. Puxa o ar pelo nariz, exala. Braço mais reto e ombro longe da orelha. Inspira, enche o peito, cresce. Solta o ar. Braço mais tremer. Inspira, enche o peito, cresce. Solta devagar. Inspira, enche o peito, cresce. Solta devagar. Bloqueia, abre as costelas. Inspirou, e na exalação desce. E sobe a perna. Puxa o seu pé um pouquinho mais para o meio. E coloca a perna em cima dele. Trazendo o joelho para dentro. Volta aqui. Inspira, enche o peito, cresce. Solta. Inspira, enche o peito, cresce. Solta. Inspira, enche o peito, cresce. Solta. Bloqueia, abre as costelas e torce o tronco. Retorna. Inspira e troca a perna. Solta o ar. E vai trocando ao longo da sua coluna, tá? Dá uma flexionadinha no pé, sem... Deixa os dedos aqui, deixa relaxado. Inspira, enche o peito, cresce. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Solta. Inspira. Solta. Bloqueia, abre as costelas e torce o tronco. Retorna. Retorna. Inspira. Posiciona a perna no chão e tira o bastão. Exala. Vai também na respiração. Inspira. Solta o ar. Você vai trazer seu joelho e encurrar a perna e posicionar o outro braço aqui. Inspira, flexiona no pé. Solta. Inspira. Solta. Empurra para fora o cotovelo. Inspira. Solta o ar. Bloqueia, abre as costelas. Mais uma respiração. Traz seu joelho e ao mesmo tempo empurra isso para fora. Inspira. Solta. Bloqueia, abre as costelas. Respira. Respira. Solta. Bloqueia, abre as costelas. Solta o ar. Inspira. Solta o ar trazendo a outra perna. Traz a perna, se ajeita, flexiona o pé e alonga sua postura, empurrando o cotovelo para fora. Inspira. Posiciona a mão no joelho. Traz o joelho empurrando, empurra o cotovelo. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Inspira. Solta. Bloqueia e abre as costelas. Solta. Mais uma. Inspira. Exala devagar. Bloqueia e abre as costelas. Solta. Bloqueia e abre as costelas. Solta. Solta. Relaxa. Relaxa. Essa é uma aula um pouquinho mais avançada e um pouquinho mais complicada. Se você chegou agora aqui no canal, eu sugiro que você vai na aula 1 aí da playlist do Barriga Negativa. Aprenda a técnica, vai aprendendo a execução das posturas mais simples para você ir avançando aí no treinamento, tá? Agora, se você quer o passo a passo definitivo de cada nível dessa técnica, se você quer um acompanhamento mais de perto, se você quer ter aulas no Zoom, onde eu vejo você fazendo, vou te corrigindo, você tem que fazer parte do meu programa aí do Vivi Me Treina, que a descrição tá sempre aqui, o link tá sempre aqui na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi feita com muito amor e carinho e comenta, compartilha, deixa o seu like, tá? Pra me ajudar aí o canal a crescer, tá bom, gente? Dá essa força aí, porque ó, tá punk aqui desse lado. Gente, beijo, fiquem com Deus.